E as bombas vão caindo, e na droga se escondindo Tudo é muito divertido, nessa guerra tem sentido E as bombas vão caindo, e na droga se escondindo Petróleo, religião, perdão isso que eu queria entender Petróleo, religião, cabeça só rola, muita gente vai morrer Petróleo, religião, petróleo, religião, petróleo, religião Petróleo, religião, petróleo, religião, petróleo, religião Cá os bombas explodindo, todo mundo assistindo Tudo é muito divertido, é só guerra sem titilo A cabeça tem que sobe que estão no foguete Petróleo é religião, é só isso que eu queria entender Petróleo é religião, cabeças vão rolar, muita gente vai morrer Petróleo é religião, petróleo é religião, petróleo é religião, vai! Petróleo é religião, e é só isso que você quer entender Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Cada porque eu morrerá de la paz, vai sonar-se na pele quem vai Vai, 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 vei o sol, por comandar, que não tem lugar nada do ar Mas o seu lugar valeu, a humanidade ainda aprendeu Veio o sol, por comandar, que não tem lugar nada do ar Mas o seu lugar valeu, a humanidade ainda aprendeu Vai, votar e vencido, ele vem caindo do chão, contigo na terra Sabe que troca, que é o primeiro, é a herança da morte da guerra Desde a escola, diz que o amor no meio da rua, a morte do seu rosto Jovem mutilado, formida de canada, a herança da chuva da guerra Vai, vejam só, por comandar, que não tem lugar nada do ar Mas o seu lugar valeu, a humanidade ainda aprendeu Veio o sol, por comandar, que não tem lugar nada do ar Mas o seu lugar valeu, a humanidade ainda aprendeu Sobaga, sobaga, sobaga Tomaga, Tomaga, Tomaga Tomaga, Tomaga 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 O processo é fatal, eu sou de atacar, informa-se que vou Hoje o Otano acredita pra você, você é poderoso, eu não vou te proteger Eu não interesse, termina vazio, aí eu quero ver quem é que vai te proteger Fora o Brasil, fora o meu lugar, fora o Brasil, eu se deixo em governar Fora o Brasil, fora o meu lugar, fora o Brasil, eu se deixo em governar Eu atendi retino, que você sabe, eu sou aliado, eu sou santa, eu sou de protegido O processo é fatal, eu sou de atacar, informa-se que vou Fora o Otano, a minha vida é pra você, você é poderoso, eu não vou te proteger Fora o interesse, termina vazio, aí eu quero ver quem é que vai te proteger Fora o Brasil, fora o meu lugar, fora o meu lugar, fora o Brasil, se deixe em governar Fora o Brasil, fora o meu lugar, fora o meu lugar, fora o Brasil, eu se deixo em governar Fora o Brasil, fora o meu lugar, fora o Brasil, se deixe em governar Para prazer, para prazer, para prazer, eu sou que é chico pelado Para prazer, para prazer, eu sou que é chico pelado 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Tchau, tchau, tchau. Música 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 Proxas, impensáveis, tudo é com sua opressão Tudo é com sua opressão Acromputa crianças com leucemia Castigadas pela quimioterapia Com síndrome de Down, com paralisia Ou com qualquer tipo de anomalia Criança sem esperança Aumenta a audiência Criança sem esperança Acromputa crianças com leucemia Castigadas pela quimioterapia Com síndrome de Down, com paralisia Ou com qualquer tipo de anomalia Criança sem esperança Aumenta a audiência Criança sem esperança Aumenta a audiência Aumenta a audiência Aumenta a audiência Aumenta a audiência Acromputa crianças com leucemia Castigadas pela quimioterapia Com síndrome de Down, com paralisia Ou com qualquer tipo de anomalia Criança sem esperança Aumenta a audiência Criança sem esperança Aumenta a audiência Aumenta a audiência Aumenta a audiência Aumenta a audiência A dansa Aumenta a audiência Aumenta a audiência Aumenta a audiência A母ed Lancane É o salão que sobrou, essa função entra pra força amada Turma de choque, filha da puta Em dias de protesto, eles usam reflexão Segundo a falta de carpação de cidadão É capaz do viatura, tudo irão pra pedir Essas pobres viaturas, já não se adesquer Turma de choque, filha da puta Não consegui, tem tempo que são mal preparados Ladrão é que rouba e não quer roubado Perrada que explora e não quer explorado Perrada que explora e não quer explorador Turma de choque Filha da puta Armada até os dentes, eles são os animais Descansando o índice, eles são policiais Passa o grau de inscrição, apenas força elza E sobrou essa função, entra na força amada Turma de choque Filha da puta Não consegui, tem tempo que é só mal preparado Ladrão é que rouba e não quem é roubado Perrada que explora e não quer explorador Perrada que explora e não quer explorador Turma de choque Filha da puta 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 Tão pouca novidade é sempre bom Até logo, até logo companheiro Partindo meu peito e te asseguro O nosso afastamento passageiro É sinal de um êxodo futuro Até os amigos, os irmãos separaram Passa com o controle, mas assim Sem morrer nessa vida não é novo Só um pouco na vida de essa, amigos Viva! 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 Estamos virados do submundo Subir mundo da doença Subir mundo da justiça Subir mundo do terror Subir mundo do terror Você trabalha o dia inteiro Você está muito cansado Você mostra a sua doença Desfaveta contra o Estado A melhor forma de conter Satisfende os exaltados Dispensa com violência De correndo para os outros lados Estamos virados do submundo Estamos virados do submundo Subir mundo da doença Subir mundo da justiça Subir mundo do terror Subir mundo do terror Estamos virados do submundo Estamos virados do submundo Estamos virados do submundo Subir mundo da doença Subir mundo da desfesa Subir mundo do terror Subir mundo do terror Subir mundo do terror Subindo tudo que é boa Subindo tudo que é bom 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 Nesse mundo cão, nesse mundo cão Mundo cão, fica de cachorro Nesse mundo cão, nesse mundo cão Mundo cão, fica de cachorro Nesse mundo cão, nesse mundo cão Trabalho, honesto, amigura Os carros da sua mão Os pobres que eu entendo No problema de televisão Só é o que eu entendo Quero ouvir, mas tudo bem Vamos jogar na nossa missão Música 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 Temos que lutar, lutar para vencer, e eu hipercar, vai me parecer, temos que lutar contra os artistas, mal de nós, mal de nós, mal de nós, mal de nós, mal de nós. Marqueira quer matar o tempo Ele vem, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Malveme, tem que mais acho Felizmente, tem que matar Para vencer Para vencer Mas se não matar o renovo Mas se não matar o renovo Oh, no, 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 no Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah 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 Yeah, yeah